Bom galera, aqui é o seguinte, ó, o quebradorzinho da Kombi do Sr.Garcy, né, tá aqui limpo e tudo bonitinho, pra amanhã eu vou fazer a montagem dos bichinhos, tava feio, hein, tava feio, só de ver as pancadas que tem nessas tampas aqui dá até dó, né, depois eu vou examinar certinho, tá aqui o do Isaías Alves, que eu não desmontei ainda, bati um papo com ele, ele tá meio sem pressa, eu tô dando tempinho ali, tá, tá aqui o do Escortinho Robin, arrumei uma outra tampa, porque a tampa dele foi pro saco mesmo, teve acordo, ok, tá aqui o do Alex, que tava estourado aqui a parte de baixo, tive que retificar toda a parte de baixo dele, o Santana 1.8, tá, aqui tem uma sede montada de ponta cabeça na tampa, algum jumento mexeu aqui, agora a gente vai mexer no carburadorzinho do Alex Machado, tá, e depois a gente vai mexer aqui no carburador do Hudson, caminhoneiro, tem um Corcel 280, que era do Vodê, ele tá paradão, e faz uns dois anos ele trouxe aqui pra gente fazer uma restauração no bichão, ele é assinante do canal aí também, e vamos que vamos, daqui a pouco a gente vai fazer o videozinho dele, e vamos fazer esse videozinho aqui também, tá, da Kombi, do Isaías, do Rob e do Alex, tá tudo na sequência, valeu gente!